São Miguel, o presidente Minhoca e seus diretores, né Télez? Parceraço aí, Télez também, parceraço dele, dois aí, Hernani, grande meia, nós sabemos da dificuldade que é de termos, logicamente, esse relacionamento. Mas nós estamos aqui no empreendimento, na associação, formando futuros craques. Por quê? Porque o senhor Melquizia 10, Minhoca, daqui de São Miguel, nos abriu oportunidade pra isso. Então eu falo com grande coração pra você, Minhoca, na presença do nosso craque 10 Espina, na presença do nosso amigo Nelson, o quanto que você faz pelo esporte e pela sociedade, meu senhor? Nós precisamos trazer o Minhoca, viu Espina? Você já tá encarregado nisso, viu Espina? Eu já convidei o Minhoca pra mim, né? Infelizmente, na época não deu, mas com certeza ele virá. Deixa eu falar rapidinho que a associação futuros craques joga domingo às 8h30 no campo do Vitória contra o Cruzeiro do Sul, categoria 502, né? E em abril, a quarta Copa Piscic, com vários grandes times de São Miguel, inclusive o Atlético vai estar participando, o Helena Internacional.